Música 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 A flor em sol Coroja E a Camamboridum Ojarê E a Por lejo Por lejo E a O si é De monja E a Que o lodô A o iô Pode a flor E a Coroja E a Dia Camamboridum Ojarê E a Emanjá Oridum Orilé A O Emanjá Oridum Orilé A O Emanjá Oridum Orilé Orilé Emanjá Oridum Orilé A Emanjá Orilé 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 A A Emanjá Orilé Orilé A O Emanjá Orilé Orilé A O Emanjá Orilé 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 Ele é manchá, o melhor é já. 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 Ele é manchá, ele é manchá. Ele é manchá. Ele é manchá. Ele é manchá. Ele é manchá, o melhor é já. Boa noite a todos e a todas que estão aí presentes nessa live desse 20º Encontro de Cultura da Chapada dos Viadeiros. Vamos agora alimentar o nosso ori. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau 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 E agora a gente fica esperando os aplausos, né? É muito doido esse contexto, né? Que a gente está passando essa adaptação também para a gente Está aqui em uma sala Com a galera vendo a gente, mas a gente não está vendo a galera, né? É muito doido Mas Vamos seguindo Mas está sendo bom também De certa forma a gente consegue Dialogar Com todo mundo com a música Já me emocionei Muito assistindo vários Várias lives Inclusive do Da Xambá, da Ziabá Que foi lindo Da criançada também de lá Do Mexidinho Entre outros Tem outros grupos de cultura Popular Como eu vi vários mestres Também com o Tião Carvalho O grupo Fulio Também foi muito lindo Quem mais? Muita gente que eu vi Que nem lembro mais Mas foi lindo Isso aí Está sendo massa Está sendo massa Vamos que vamos Eu estou afinando aqui Porque já sabe Violão Está sempre desafinado Vai Vamos lá Vamos lá A lá Alá, pere Oriô, coaxé, jéu Alá, pere Oriô, coaxé, jéu Alá, pere 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 Coaxé, jéu Alá, pere Coaxé, jéu 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 A próxima que a gente vai cantar é para o Balu aí. Então, esse momento que a gente está passando pelo mundo, então, é sempre bom reverenciar ele, o orixá da saúde. Então, vamos pedir para eles para que todo mundo tenha uma boa saúde e que a gente saia dessa. E seu orixá também, o seu orixá, do meu babá também, Axel. Um, dois, três, quatro. O Balu aí 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 O Cinho da Terra O Balu aí Fene Jebó Obaluai Obaluai Fene Jebó Ursinho da terra Obaluai Fene Jebó Obaluai Obaluai Fene Jebó 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 Re paa sua e Re paa sua e Petro A3 Pansuê, Pansuê, Pansuê Obaluáê, Obaluáê, Fénix é bó 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 O senhor da terra Obaluáê, Fénix é bó Obaluáê, Obaluáê, Fénix é bó Ursinho da terra, oba lua e fênix é bó Oba lua e, oba lua e fênix é bó Oba lua e, oba lua e, oba lua e fênix é bó Oba lua e, oba lua e, oba lua e fênix é bó Eita! O estante passa, não é, velho? Eu demorei um mês para amadurecer, e já passou um minuto a sensação. Está vendo tudo? A gente emergindo, fazendo imersão. Essa música que a gente vai tocar agora é de Beto. Acho que ele pode falar a composição que ele fez com a amiga dele um pouquinho. Com a amiga? Então, é isso. Eu tive o prazer de sempre vivenciar a música de madrugada em casa. E nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo, desde um tempo, de criatividade, de instrumentação e tal, me veio alguns pedaços de intenções. E, principalmente, eu queria muito fazer uma música em homenagem ao Oxum, que é o meu orixá, de cabeça, vamos dizer assim, de frente do meu ori. E é muito engraçado que eu fiquei travado nela nos aspectos de escorrer ela. Aí a gente tem amigos que a gente vai trocando. Ó, escuta isso aqui, escuta isso lá. Sai mandando aquele pedacinho. Aí eu mandei para o lado de Brasília. Ó, escuta aí, vê o que é. Vê se é legal. Rapidamente, isso já viralizou para uma outra pessoa, que foi exatamente Cris. E aí Cris disse, Beto, estou a fim de fazer. Aí Tamara botou a gente em comunicação e a gente começou a fazer ela cantar olá. E, para mim, foi um presente que acabou acontecendo no mesmo processo paterno e no mesmo processo de iniciação também. Então, para mim, sabe, eu senti aquela energia muito perto de mamãe e tal. E, para mim, foi maravilhoso. Na época em que eu fui à minha saída de Aô, Cris postou a música, enfim. Eu fiquei sabendo depois, mas, para mim, foi maravilhoso essa conexão que a gente teve nessa música. E a gente acabou ganhando também um segundo lugar no festival, que eu já esqueci o nome. Eu até esqueci o nome do festival. Mas o mais importante é que essa música foi melhor que qualquer festival, ganho o segundo, sim, para a minha vida, porque ela representa muito um processo de reconstrução, reconstituição. de renascimento. Então, eu dedico a todos os filhos de Oxum, filhos e filhas. Obrigado. Dedico ao meu pai de santo, tio Ivo. Dedico ao meu pai também, meu pai de santo, meu padrinho, tio Maurício. Dedico à minha mãe, ao meu pai, que é muito culpado de tudo isso, de estar aqui hoje, foi que me abriu muita porta para a cultura e para a arte. Acho que é. Então, é isso. Vou tocar. Cris, beijo. Te amo. Do fundo do meu coração, essa música é sempre. Sempre estará no meu coração. Se eu fizer dez CDs, ela vai estar em dez CDs. Inédita. Vamos embora. Inédita. Balogun. Balogun. Cris está vendo, né? Estou falando aí. Um abraço, Cris. Se não tivesse, eu ia ligar para ela depois, porque tu não fosse olhar a chefe. Um abraço, você é uma guerreira. Um beijinho na menina aí, viu? Tamo junto. Pronto. Bora. Um, dois, três, quatro. Tchau, tchau. neural da rede. Reinha de fã, quem tem trono na areia? E me abençoa, mãe dá guâmã e sereia. Vão bebe é Olofá, com o seu jaca rodeia. Me lava as armas para eu voltar. É, ai, alô, lê, vem trazer seu pequê, coa, aruá Vem giz de nago, de angola, rezadeira, banheira da chamba Malogo, Oxum, Malogo, Oxum, sou guerreiro de Oxum Meu rapaz é de engarro e lê, sou guerreiro de Oxum Meu rapaz é brilhado, aê Malogo, Oxum, Malogo, Oxum, sou guerreiro de Oxum Meu rapaz é de engarro e lê, sou guerreiro de Oxum Meu rapaz é brilhado, aê Rainha de fá, quem tem trono na areia Vem me abençoa, mãe d'água, mãe sereia Só bebeu ou fá, que seu gincar rodeia E lava as armas pelo contato É, ai, alô, lê, vem trazer seu pequê, coa, aruá Vem giz de nago, de angola, rezadeira, banheira da chamba Malogo, Oxum, Malogo, Oxum, sou guerreiro de Oxum Meu rapaz é de engarro e lê, sou guerreiro de Oxum Meu rapaz é brilhado, aê Malogo, Oxum, Malogo, Oxum, sou guerreiro de Oxum Meu rapaz é de engarro e lê, sou guerreiro de Oxum Meu rapaz é brilhado, aê Falou com Oxum, Falou com Oxum, sou guerreiro de Oxum Meu rapaz é de engarro e lê, sou guerreiro de Oxum Meu rapaz é brilhado, aê 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 Falou com Oxum, sou guerreiro de Oxum Meu abepé é gingado e lê Sou guerreiro de Oxum Meu abepé é brilhado, aí Falou com Oxum, falou com Oxum Sou guerreiro de Oxum Meu abepé é gingado e lê Sou guerreiro de Oxum Meu abepé é brilhado, aí O que é o marido? 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 Tá lindo, tô gostando, né? A gente fica meio sem saber o que tá acontecendo, né? Porque é o costume de estar tocando com o público. Mas já é uma ideia massa. Vamos tocar. Quer falar, Beto? Eu tenho até uma cola aqui. Eu só tô olhando. Mas se eu for olhar e ler... Menino... Tem muita gente... Carina Spinelli... Menino, é muita gente dizendo... É, vamos dar uma olhada, vamos dar uma cola. Vixe Maria! Fiquei curioso, vou ver também, né? Enquanto... Quase que eu, tipo, parava de tocar, minha cabeça rouba pra outro lugar, viu? Enquanto os meninos olham aí a cola pra falar depois de mim... É... A gente vai cantar agora pra Oxalá. Mas, logo em breve, tá vindo o nosso amigo aí, Sérgio Pereire, né? Então, fique aí, aguardando. Ó, eu tô vendo aqui um negócio que eu acho que é massa pra gente. Eita! Foi bom, viu? Vai, vai. Batanga e Cia. Toca tambores batada, cultura yorubá, fracubana, iai, tótala e coco. Moro em São Paulo. Meu irmão, pra entrar em contato com a gente, vai lá no Grupo Ori, né? Dá um salve lá. Se inscreve no canal também, Olga. Se inscreve no canal, né? A galera todinha que tá aí, se inscreve no canal. São as 126 pessoas. Axé. Tamo aí. Convida a galera pra ver também. A gente ainda tem mais uns 41 horas de show ainda aqui. E chama o povo todo aí pra vir assistir a gente, né? Trocar aí nesse encontro massa, encontro de culturas da Chapada. Irmão, vai lá, né? Eita! É isso. Meu irmão, isso aqui eu vou ficar aqui o dia todinho agora. É, enquanto você vê aí. Coisa linda. Eita, eu queria ter falado do Dindinha, ó. Dindinha. Foi especial pra ela também. É, Dindinha. Essa música foi pra vocês. Ela é daquelas filhas de Oxum. Porreta. Porreta. A gente tem o maior respeito por ela. A sua benção, Dindinha. Axé. Vamos nessa, vamos nessa. O povo foi mandado isso aqui, viu? Gostei. Entra em contato com a gente que a gente quer trocar também. É, daqui a pouco a gente vai fazer uma com o Sérgio aí. Aguarde. Vamos nessa. só um minuto. Foi. Já tá acabando, né? Também. Poxa. Meu Deus. É nóis, né? Vai lá. Um, dois, três, quatro. Não, dois, três, quatro. Tchau. É nóis, né? É nóis, né? Tchau. Orixá-lá Elegi-pô Aina-go-e-pô Olofim-erum-a-lá Orixá-lá Elegi-pô Aina-go-e-pô Olofim-erum-a-lá Aina-go-e-pô Olofim-erum-a-lá E babá E piori Olofim-erum-a-abá E piori E babá E piori Aqui nem xoxó, babá E piori E babá E piori Ela é bom macho, babá E piori E babá E piori Polo fã de i, babá E piori E babá E piori Porque ama de babá E piori Aina, goebo Olofri Eruala Aina, goebo Olofri Eruala Aina, goebo Aina, goebo E legibou Aina, goebo Aina, goebo Olofri Eruala Aina, goebo Olofri Eruala Aina, goebo Olofri Juxuxu, babá E piori E babá E piori Ogui amade, babá E piori E babá, babá E piori Olofri E babá E piori E babá E piori O Guiama de Babá, Ibiori De Babá, Babá, Ibiori O Guiama de Babá, Ibiori Babá, Ibiori Ibiori Irumalé, Ibamalé, Xibalorumi, Itairelé, Kutu Kutu, Axé, Calmin Orixá lá pra todos, ele é bom macho aqui de Xochão O Guiama de Talabim, Talabim, Talabim Ibiori Babá, Ibiori Ibiori O Jebi, O Jebi Ibiori Minha tia Bil, minha tia Laura Ibiori Seu Arthur Rosendo, Maria Oiá Ibiori Todos os nossos ancestrais Axé, Agô Agô, Babá Ibiori Agô Ibiori Sua benção Bença meu pai José Iguaraci, Felipe da Costa Ibiori 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 Bença a pai Ivo do terreiro Xambá Ibiori Salve a comunidade Xambá Salve o Ilê Axé, o Guiana da Bombachó Ibiori Ibiori Salve mãe César, Ibiori 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 Axé, mãe querida Axé, pai Nôte Manuel Mariano Ibiori 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 Manuel, papai Ibiori 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 Salve o cinto de pai Adão Ibiori Ibiori Abença meu pai Ramil de Oxóssi Ibiori 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 Tia Marli Ibiori Ibiori Abença mãe Nena Ibiori Ibiori Ago Salve toda a comunidade de terreiro Salve todos os terreiros de Candomblé Queto, Angola, Jeje, Nagô, Moçambique, Xambá Somos todos iguais Não há diferença Lutamos Por uma causa só Respeite nossa religião Respeite nossos orixás Respeite toda a comunidade de terreiro Todo terreiro tem o que ensinar ao Brasil O nosso ensinamento é em roda A gente tem perspectiva de um mundo melhor Axé, Axé Pra toda Qual é agora? Eita, massa! Antes eu queria só Dar um alô Não tá no script Não, mas Eu acho que isso é uma importância Assim Comunidade de Xambá A galera tá com A comunidade tá com É isso mesmo Uma campanha De reforma do terreiro Galera curte lá Página do Bongá O terreiro A página do terreiro Vê como é que faz Pra contribuir Pra ajudar A gente A gente do terreiro A gente Quilombo Urbano Do portão de gelo E esse ano A casa tá completando 90 anos Completou 90 anos De resistência Então E de existência É É Tem outra coisa também Uau Esqueci Sejo Pereira Emoção Sejo Pereira Sim Não, esqueci Voltou A gente também Tá completando 19 anos Né Com o grupo Bongá É isso Que domingo Dia 16 Amanhã, né Amanhã Menino Tô perdido Amanhã A gente vai tá fazendo Uma live também Segue lá A página do Bongá Um coco bem pesado Um coco Fazendo a releitura De todos os CDs Que foram gravados Vai ser bem massa 19 anos De grupo Bongá Curte, compartilha Contribui Chega junto Chega junto também Na contribuição aqui Do encontro de cultura O QR Code tá aí Chega junto Que é muito importante Pra fortalecer Todos nós aí Tamo junto E misturado Vamos falar um pouco Do encontro, né O que vocês acham? Meu irmão Esse encontro é show E agora Né Foi um verdadeiro encontro Porra, véi Não tem Tem palavras Pra descrever assim O quanto é massa Nessa luta A trampos e barrancos É O que produção? Eita Coisa boa Sérgio Pererê tá online Justamente agora Sérgio A gente vai tá entrando Daqui a pouquinho Com um vídeo Que foi muito massa Esse encontro Foi muito massa Essa troca Que não para por aqui Vamos continuar trocando Temos muito que aprender Com você, véi Eu tô encantado Já curtia O seu trabalho E é incrível O quanto A nossa ancestralidade Nos leva, né Pra caminhos Que a gente Almeja também, né A gente pensa Joga no ar E espera Que vai chegar E chegou, véi Eu tô Super feliz Foi uma surpresa, né Porque quando a gente Escreveu lá O projeto, né Até então A gente não esperava Esse encontro, né É E Tâmara quando A baixinha Ligou Dizendo pra fazer Esse encontro, né Então a gente Ficou surpreso E achou Ótimo Aceitou logo de cara Foi, né Assim como o Sérgio Também Aceitou E pô Tô muito feliz Com isso Com esse encontro Meu irmão, tô olhando aqui Agora eu lembrei Outro cara Massa Essas cabeças aqui Né Iemanjá Ioxalá Elas Foram feitas Por um parceiro Massa Que é da Feira Quilombá De Arte Negra Segue lá também A gente Feira Quilombá De Arte Negra Bota arroba Quilombá Que tu encontra lá As peças Desse camarada Jamerson Santos Ele trabalha Lindamente Com acessórios E agora Tá entrando Nesse processo Aí Já tinha Mas agora Ele Encantou E eu Sonhei Eu digo Bicho O sonho foi Uma coisa que Caiu aqui Lindamente Parabéns Jamerson Muito obrigado Pela parceria Por ceder isso aqui Curte lá A página de Jamerson Africou Africou C-O-O-L Africou Tudo junto Cabo a massa Também Complementando o que tu falou aí A galera pode estar Se perguntando Por que soltar esses dois aqui Né É Emanjá Porque Emanjá e Oxalá São patrono do Ori Né Mãe e Pai Outro cara também Não sei se ele tá aí Mas ele vai ver depois É o Elton Sim Que fez O Elton fez essa linda arte Né Do Ori A gente Passou pra ele as ideias Beto mandou uma mensagem linda Ah E Ele fez essa arte aí Que É a nossa logo Obrigado Elton Meu irmão Muito obrigado E vamos Falar de Pererê Vamos falar de Pererê Vamos Vamos Corta Corta pra dezoito Corta pra dezoito Eu não resisti Então velho Esse encontro com o Sérgio É bem Pra gente Foi bastante emocionante Pela musicalidade dele A gente já vem Já tinha escutado Já tinha encontrado Nas nossas andanças Como músico No Bongá Já tocamos no mesmo lugar Já estávamos Nas mesmas lutas E sempre estamos Né E Quando a gente recebeu Que A gente ficou sabendo Que poderia ter essa Possibilidade Desse reencontro Né Que eu acho que é reencontro Né Nem encontro É Pra mim foi uma realização Né Porque do tipo É a gente Passou a ter Outros Outras referências musicais Né Da cultura De uma cultura De uma cultura Que às vezes Não As pessoas não olham Ou não dão o certo Devido crédito Mas O Sérgio Ele é uma pessoa Extremamente talentosa Um músico Extremamente versátil Com sua musicalidade Altamente negra E Traz muito Pra gente O que ele é Assim Eu acho que o Ori também Bebe um pouco dessa musicalidade dele Dessa versatilidade dele Entendeu Então O O O que foi gerado No clipe Foi exatamente esse reencontro Nesse diálogo Entre Minas Né Irmãos de Minas E de Pernambuco Assim Esse Acho Foi um Pra gente Foi muito axé Pra mim né Que eu vivo ouvindo o Sérgio Pererê Desde Desde a época Do encontro Do primeiro encontro Que a gente tocou Do primeiro ou o segundo E ele tocou com a gente Com o Bongá né Então Sempre trouxe muita Muita informação né De musicalidade E de chão De Minas Gerais E Isso Pra gente Ter Ouvido E trabalhado isso Um pouco Na gente E ele trabalhado As coisas dele Das coisas da gente Nele Então foi uma troca Espetacular Que Eu quero agradecer a Sérgio Espero que Isso seja um lugar Só Mais um né Um passo Pra gente Continuar fazendo coisas Distante Ou perto Mas a gente vai estar Sempre unido aí Na guerra Nessa luta Então Vamos Vamos agora né Coelho né A gente vai tocar Duas músicas com o Sérgio Vai rodar o Repo Porque tem aí Uma É Velho de coroa Velho de coroa E outra É uma Música Do terreiro De tradição chambá De tradição chambá Que a gente Fez um arranjo E mandou pra ele Ele botou também Uma coisa linda Curtam E Se emocionem Tá bonito É 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 de lua, é de luar Quando o negro velho canta Faz as estrelas brilhar E a lua canta junto Com o negro no congá É de lei, é de vera É de lua, é de luar Consegui dentes exprientes Sem sequer me arranhar Pois meu velho abre caminho Ou me leva pelo ar Podorei, podorei É de mame jori xanian É mame jori xanian É mame jori xanian Podorei, podorei É, 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 é É, 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 é É, 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 é Quando um negro velho chora Faz o rio virar mar Mas não há de haver o dia Dessa tristeza chegar É de lei, é de terra É de lua, é de luar Uma legião, um negro Vem, vem, vem visitar Trazendo o São Benedito E a Senhora do Rosário Oh, durei Oh, durei É do Padre É mamãe, Jorixá, Dian É mamãe, Jorixá, Dian É mamãe, Jorixá, Dian Oh, durei Oh, durei É do Padre É mamãe, Jorixá, Dian 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 Salve, salve, meu irmão É mamãe, Jorixá, Dian É mamãe, Jorixá, Dian Me dá herã Me dá herã Me dá herã Já me naipô, Jorixá Me dá herã Me dá herã Já me naipô, Jorixá Boi, 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 sou boa Severem, Severem, Anoma e Tabojan Severem, Severem, Mussolatê, Seheran, Jamina e Bobojan Severem, 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 Seheran, Jamina e Bobojan Já me dá em Bobojam 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 Música 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 Valeu, valeu, serve. Gratidão, axé para nós. Tem uma frase dele, ele mandou para a gente, que a gente conseguiu tocar várias Áfricas, né? E isso é lindo, assim, essa troca que a gente fez, né? Trazendo várias Áfricas para esse momento. Salve, salve, Sérgio Pererê. Salve nossa ancestralidade. Vamos nessa. Música 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 E agora, estamos chegando ao fim. É, ao final, né? Hoje. Vamos agradecer a todos aí presentes. O pessoal do Ouro do Combo também está aí presente. Aquele axé. Um abraço massa aí. O pessoal do Cambim de Estrela. O Cambim de Estrela está presente. Minha mãe, Daniela Maria de Albuquerque, um cheiro bem grande. Minha filha, Daniela e Melo, minha esposa. Eu tenho que agradecer a todo mundo. Daniel, meu pai, meu avô, minha ancestralidade. Muito axé. Temos que agradecer. Agradeço muito por esse momento. Agradeço a vocês, vai, cada um, por acreditar. Estamos juntos. Nessa onda que a gente está levando. E cada dia é um aprendizado novo para a gente. Estou muito feliz. Muito obrigado, velho. Muito obrigado. Agradecer ao pessoal do encontro. Agradecer à Tâmara, à Nairéle. Agradecer à... Arthur, que fez. Juliano, o Sérgio Pereire, ao Estúdio Carranca, também. Alô, Bruninho. Cheiro, viu? Netinho. Um abraço. Muito massa aí a galera do som, a galera da técnica aqui, do audiovisual. Muito obrigado, velho. Acho é para nós. O que, produção? A produção está mandando ler. Leia, não esqueça de ninguém. Olha... Gostaria de agradecer também a Dani, né? Por aturar a gente na casa dela. Agradecer à minha esposa, Andresa, à minha filha, Dandara. Cheiro, Andresa. Muito obrigado, viu? A Renata, a Renata Mesquita e a Renan Peixe. Renan Peixe. Renan Peixe participou. Sempre está na parceria e construindo. A André Magalhães também. A André Magalhães, que é o nosso mentor. Eu acho que, nesse momento, a gente pode dizer isso. Ele vem com muitas ideias, trocando com a gente e nos passando seus ensinamentos. Então, a gente fica muito feliz de ter ele. Ele sempre foi, né? A gente sempre vivenciou coisas com ele, com o André. Mas, hoje, ele está com a gente, assim, no Ori. A Tássia, minha irmã, Cheiro. Tia! Achei para todo mundo e vamos de música. Essa música é uma música de Beto também. E esse momento do Ori também, a gente está nessa... Passou músicas de Memé aqui também, que a gente não falou. Mas passou também. Então, esse momento é um momento de instrumental composição de todo mundo. Não, então, eu acho que é um processo que, a partir do... Não a partir do Ori, mas direcionando algumas memórias afetivas, a gente acabou também transbordando outras coisas. Então, o Ori aconteceu e algumas ideias foram juntas também, né? Se... Se completando. Então, agradecer a Cris Rocha também, que está na produção com a gente. Nossa, a produção. Ela está tão presente com a gente aqui que, por um minuto, quase que esquecer. Mano, não esquecer, não, viu? A Manuel. Manuel, nosso motorista oficial, velho. Muito obrigado, velho, por estar disponível para a gente em todos os momentos. Entrando no meu quilombo, né? Que não é qualquer um que chega lá. Tâmara, estamos te esperando, viu esse cheiro? Arrasta esse sofá agora que a gente vai... Vamos embora. Johnny, Soneca, obrigado pelo violão emprestado. Mesmo, é muita gente para agradecer. É, velho. É muita gente. Vamos agradecer a todo mundo. Tá, vamos tocar, porque senão a gente vai ficar conversando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 O tempo Zara, Zara Tempo, mandou me chamar, eu vou, o tempo Zara, Zara Tempo, mandou me chamar, eu vou, o tempo Zara Tempo, tempo é, 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 o tempo Zara Tempo. O Tempo Zara 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 O Tempo Zara